Não é fácil pisar em espinhos Não é fácil pedradas levar Há momentos que a gente se sente Um barquinho a deriva no mar Nessas horas as forças acabam Até a fé quer desfalecer Como uma criança de colo Para os braços do pai quer correr Dependência, isso é dependência Reconhecimento que sozinho não poderá vencer Dependência, isso é dependência E o melhor de tudo é que o pai vem socorrer Nessas horas as forças acabam Até a fé quer desfalecer Como uma criança de colo Para os braços do pai quer correr Dependência, isso é dependência Dependência, reconhecimento que sozinho não poderá vencer Dependência, isso é dependência Dependência, e o melhor de tudo é que o pai vem socorrer Dependência, isso é dependência Dependência, isso é dependência Dependência, e o melhor de tudo é que o pai vem socorrer E o melhor de tudo é que o paz vem socorrer O amor não machuca, não suspeita mal Tudo sofre, tudo crê Tudo suporta o amor